Música Pega a ponta os caras estão aqui cheios de assunzinho para nos mandar embora, mas assunzinho mandar o cara do Grêmio embora é foda, né? Opa, vai passar na arena? Colorado? Não, eu não sei porque os colorados não estão pegando o Palma do Anjo, não estão pegando o outro. Opa, ele era grêmista mesmo, ele tinha até uma parecida do Grêmio ali mesmo. Vai passar na arena ali? É pra passar na arena. Vamos lá, vai passar na arena pra fazer bom. Vai passar na arena ali? Vai passar na arena ali? Vai passar na arena ali? É tipo, oi! Vai passar na arena ali? Vai passar na arena ali? Mas quando passar, usa. Tá bom, vai passar. Vai passar na arena ali? Então aí, ó, pra todo mundo. Tem que passar na arena o que tem. Ué, mas isso é colorado e mais múltiplo. Tem que passar na arena ali, ó. Esse aqui é o equipamento, a brindade mora pra quem passa pelo maruão. Quer? Deixa ela pegar, meu. Vai dar briga? Eu vou dar a volta. Mas Colorado tem mais motivo ainda pra usar o babadoro. É? Passar na arena? Não. Não, vai passar na arena? Não, vai? Não, vai? Passar na arena lá, ó. Passar na arena? Passar na arena? Passar na arena? Pô, não quer? Vai passar na arena ali? Pô, que pena, cara. Não precisa mesmo. É isso aí. É que é obrigatório pra gente pegar a roupa quando passa. Pô, não quer? 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 Não, vai passar na arena sem cruzar. Vamos, gremista! Gremista, amigo! É legal que eu vou melhorar o banco ali, né? Vai passar na frente de arena ali. Então tá. Fui. Você se fica um buraquinho... Fui. Fui com buraquinho. Fui. Fui com buraquinho. Fui. Fui com buraquinho. Fui. Fui com buraquinho.